É chato a solteira. Pronto, falei. Faz um ano já, um ano, que aquele idiota do Leozinho disse que precisava de mais espaço. A sério? Espaço? Não, eu quero que ele vá pro espaço, que ele exploda. As minhas amigas agora só me chamam pra ser madrinha de casamento. O que que é? Tá tendo alguma promoção nos cartórios, é isso? Ah, não. A sério. Quer saber? Agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso ir ao cinema, assistir todas as minhas comédias românticas. Eu adoro comédia romântica. Eu posso só assistir todas as minhas novelas. Da 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu posso sair com as minhas amigas e amigos. Chega! Chega de dizer sim pra tudo o que você sempre quis dizer não. Quer ir na casa do Betão assistir futebol? Não, eu não gosto de futebol e nem do Betão. Quer? Quer dormir de conchinha? Você ronca. Não quero. Eu amo ser solteira. Amo. Sabe por quê? Eu tô mega solteira. Eu tô mega gostosa. Eu tô mega bonita. Eu tô mega tudo. Eu tô mega pra cima. E vou descer até o chão. Descer até o chão. Descer até o chão. Tchau. Fui. Chega de dizer não. Ah! Tocera, é. Solteira. Agora eu posso sair pra... Agora eu posso... Gente, agora eu posso... Mas tá bem. Sem calhada. Não, aí eu me perdi inteira. Eu vou me ter...